Estamos de volta com você em dia ao vivo, hoje um dia bem especial, daqui a pouco nosso quadro transformação, mas eu aproveito para também chamar sua atenção para uma dica, uma dica imperdível das lojas Imperador, loja da fábrica, preços de fábrica, no segundo piso você vai encontrar grandes marcas, preços incríveis em até 10 vezes os cartões sem juntos, que tal comprovar? Lá tem cobre-leito, saia box, travesseiro, protetor de colchão, lindos jogos de cama com 180, 200, 300 fios nos tamanhos solteiro, casal, queen e king size. Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste, visite a nova loja que fica na Praça da Rodoviária Velha, o número é 84, viu? E ó, lá tem uma variedade de utilidades para o lar com preços incríveis. Em breve a gente vai mostrar o resultado de uma doação de enxoval, lindíssima, tenho certeza que você vai se emocionar bastante. Mas falar em emoção é fácil, né? Quando a gente tem aqui bem perto uma mãe guerreira, uma mulher que lutou tanto pelos filhos, vive numa luta, não é? Porque nós mostramos o caso das gêmeas aí, a Mariana passou pela cirurgia, mas antes o seu filho também passou por uma outra cirurgia, não foi uma luta grande, Maria Djalma? Isso, o Christian quando tinha um ano e quatro meses, desde bebê a gente já sabia que ele tinha sopro. E aí a médica falou que com um ano poderia fechar, mas se não fechasse tinha que ir para a cirurgia. Então com um ano e quatro meses, Christian foi para uma mesa de cirurgia e eu jamais pensei em passar por isso de novo. Você é um forte, viu? Uma mulher guerreira, viu? Dá um abraço para toda a sua família. Obrigada. Para sua irmã que cuida dos seus filhos também. Ah, ela é meu braço, minha perna, é a companheira. Para os filhos, gente, ela está linda demais, você não tem noção não, mas ela está linda. Ó, dá uma olhada lá na Liliane Ramos. Liliane, pode falar o que é que você fez com ela que eu vou levar ela até aí, por favor. Então, eu fiz a maquiagem dela, né? E a progressiva. A gente fez a selagem da melhor forma para que aqueles cachinhos dela sumissem de verdade. E foi uma satisfação, claro, atendê-la, né? Porque ela é uma pessoa linda por dentro e por fora principalmente. Vira para lá, ela já está aqui. Vamos andando para ela não se ver no retorno, viu? Estou de olho. Está preparada? Estou. Nosso espelho mágico aqui. Pode mais? Vem mais. Vem mais. Ela já vai se olhar. Pode se olhar. Pode se olhar, a Maria de Chaua. Olha só, gente. Ai, que linda. Obrigada. Obrigada, Liliane. Ai, que linda. Nós que agradecemos a tua criança. Que Deus abençoe a sua família linda. Seus filhos, filhos, você é uma mulher guerreira. Muito obrigada. Nossa. Era isso que você queria? Muito. Tirou os cachinhos? Tirei os cachos. Quem não gostou muito foi a esposa, viu? Que ele gosta dos cachos. Ah, foi. Ele gosta dos cachos, é. Mas ele vai gastar. Vai ter uma nova, Djalma, né? Vai ter uma nova, vai ter. Mas aí é mais fácil, dá para pôr os cachinhos de novo também, né? Manda um beijo aí para o seu maridão, sua família. Então, é verdade. Eu queria agradecer a todos que estão junto comigo nessa luta. Não é fácil. Se não fosse o apoio da família e de amigos, não seria fácil. É muito difícil. Então, assim, eu queria agradecer a todos. Ao meu esposo, então, nossa. Ele já era um paizão e depois disso ele é um super pai. Amor, te amo muito. Obrigada por tudo. Se você não estivesse ali do meu lado sempre, eu não sei se eu teria força para estar seguindo essa luta com a Mariana, que a gente está seguindo junto. Então, muito obrigada. Te amo. Filhos, mamãe ama vocês. Sofia, mamãe está na TV. E olha aí, bonitona, viu? Com as unhas aí maravilhosas. Ah, mandar um beijão para as meninas. Com os cílios. Olha só, enormes. Liliane, convidar todo mundo para o Ânima também, não é? Será uma satisfação, atendê-los. Parabéns, Liliane. Com tanto amor e carinho, você sempre recebe aí todas as clientes. Nós estamos encerrando aqui já o programa. Quero agradecer a Deus pela possibilidade de, através da TV Atalaia, de você um dia, a gente conseguir realizar sonhos. Ela agora não para de se olhar no espelho. Porque está linda demais, minha gente. Então, nós estamos aqui exatamente para parabenizá-la. Nosso quadro Transformação tem uma nova história. Em breve a gente vai contar para vocês. Tchau, gente. Beijos. Obrigada, Jac. Muito obrigada. Tchau, gente.